E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do canal Demo e Donato, estamos aí de volta detonando esse jogaço Call of Duty World War 2, galerinha, jogaço da segunda guerra mundial baseado 100% na segunda guerra mundial, esse é um dos maiores jogos já lançados em todos os tempos de guerra, galera, estamos aí detonando, tá? Então vamos lá, a gente parou no capítulo, agora é o capítulo 6, pessoal, tá? E a gente já invadiu a igreja de Moring, né? Agora estamos avançando aí para acabar com os exércitos alemães que estão aí dominando a região da França, né? Mas nossos exércitos americanos, né? Estão fortes aí, muito fortes, lutando contra essa tirania alemã, né? Nazista, né? Então vamos lá, pessoal, chega de papo, chega de relação, vamos partir para o sexto episódio Se você não quiser deixar aqui o like por então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui embaixo Eu não peguei nenhuma ativação, vou fazer assim, eu agradeço demais de coração Valeu, pessoal, então vamos embora detonar esse jogaço Mano, esse jogo é muito sensacional, eu joguei na BGS, ele foi mega destaque Ele, esse, Call of Duty, Farquai 5, Sea of Thieves e Assassin's Creed foram os jogos mais visitados de todos os tempos Jogaço muito bom, muito bom mesmo, então pessoal, vamos lá, vamos detonar esse jogaço, tá? Beleza, entrando aqui, modo campanha É... vamos lá, vamos lá, mano, caraca, que jogaço, mano Esse aqui eu fico apaixonado por esse jogo, mano Tá, realmente, agora a gente chegou na região que a gente tem que destruir um tanque, mano, vai ser difícil, hein? Vamos lá, continuar o jogo, sim E até é um cenário lendário, que realmente a gente tem que destruir um tanque, né? Um tanque, um trem de tanque Beleza Tá, Avis está aqui Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe Ele deve ser detido Vocês se provaram em Mergen, e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio Obrigado, senhor, irmãs Esse parece um trabalho para mais de um pelotão É por isso que estou juntando vocês com a S1 Parece que vocês pegaram bastante Não se preocupe, tenente Deixamos um pouco para você Os agentes vivem em Brawley e lideram a operação Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno Respondam a eles Ficamos sabendo de Mergen Beleza Não posso levar tudo crédito Estou machucando mentos, pessoal Adoro Mentos de Molang Não sei se vocês veem, mastigando Estou machucando mentos, tá? O destino de Paris está nas nossas mãos Juhu Ah Esse é o Tem tanque que a gente tem que destruir, mano Beleza Supressores ligados Apaga o fracoteirador Usa sua faca, Daniels Tá Beleza 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 Não sei se aqui é uma boa Beleza 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 Opa Opa Beleza? Isso aqui é bem difícil, hein? Beleza? Aqui tá indo bem. Nossa, tem muitos soldados, deixa eu pensar aqui. Beleza, dá pra pegar aquele ali. Beleza? Como é que eu vou deter o trem? Beleza? Beleza, dá pra pegar aquele ali. Beleza, dá pra pegar aquele ali. Beleza, dá pra pegar aquele ali. Merde! Não podemos deixar ele ir! Beleza, dá pra pegar aquele ali. Não pode deixar ele ir. Vamos, vamos. Ele vai partir! Temos que ir. Mirimegos do correio! Ainda da puta. Está arremessando a granada. Eu consigo me mexer. Manda ela. Aqui vai. Aproximação pelo leste. Granada. Corte em caminho pelo correio. Corte em caminho pelo correio. Corte em caminho pelo correio. Pega a munição, Daniel. Abre a porta. Daniels, abre a porta. Cuidado. Merda. Joga. Da mãe. Daniels, levanta. Vamos, vamos. Deveu que saia. Beleza. Temos que parar esse trem. Vamos, vamos. Segure. Cuidado. Sai do brilho. As árvores estão caindo. Consegue ver? Está caindo. Vamos prendê-lo. Trabalhando nisso. Beleza. Vamos, vamos. Curva para a direita. Adiante. Meu Deus. Estamos em nada. Olha a boca. Abaixo da fonte. Vai, vai. Merda. Está atirando da gente. Cuidado. Cuidado. Eu devia ter dirigido. Agora é a sua chance. Assume a direção. Merda. Fogo nele. Tenta fechar eles. Mantenha estável. Eles estão jogando granada. Bang. Nossa, mano. Temos que chegar na frente do trem. Continuem. Vai em cima. Dentro do vagão. Tem mais vindo. Metralhadora. Estamos apanhando aqui. Nos tira daqui. Não vão nos acertar se chegarmos perto. Granada. Pode deixar. Enfim. Beleza. Puta que pariu, mano. Caralho. Está estratalhando o jifre. Pula. Tá que pariu mano... Aeeeeeeeeyan, tiramos o T 보 do Hilfe Finalmente mano Muuuutsuno Miller hein more Bizarra em Putira, ai porra Ah, desgraça Caralho, mano Puta que pariu, mano Ah, mano, vai cair de mim Desgraça Mano do céu Que tragédia Tô aqui no meio De um destroço, vivo Estou indo, aguenta aí Caralho, mano, que sensacional, hein Puta merda Isso acabou de acontecer Não Faz ano passado Eu tô ali deitado Cuidado Beleza, a mulher Ah, falei, mano Desculpe Quem diabos é você Um amigo De pressa Alemã Achei que foi essa mulher do outro batalhão Que se uniu a gente Beleza, a atuação de objetivo É reúne-se com o seu pelotão Estão chegando do leste Joga Aqui está Assim Tô ali deitado Não É Não Tô ali deitado É É A A A A A A B A A A A Boa merda! Boa merda Beleza Nossa Beleza Vamos lá Desgraça Meu, está sem munição Putz esquila Beleza Vou ter que utilizar essa Não tem jeito Vamos lá Beleza Vamos lá Beleza Beleza Jogando uma granada de fumaça Beleza 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 Tá Tá dando certo Caralho 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 Meu Deus Caralho 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 Jogando fumaça Caralho 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 Caralho, me dá um colete. Ele está saindo da cobertura! Beleza! 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 Eles estão lá na frente. O seu pelotão foi por aqui. Estou achando que essa mulher é nazista, cara. Meu suspeito é isso. Tenho quase certeza disso. Calma, eu vou pegar tudo que eu puder, mano. Vou vasculhar o cenário. Você acha que eu sou bobo? Depois morreu umas 15 vezes, mano. Tá louco! Opa! Beleza! Olha! Dois kits primeiro socorro. Estou achando que essa mulher é nazista, cara. Tenho quase certeza disso. Acredito que esses dois te pertencem. Ah, conheceram a Rousseau. Ela está com uma quiz resistência francesa. Ela matou um chucrute que atirava na gente. Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa. Achei que tínhamos te perdido. Parece que fizeram um estrago. Bastante. O trem deveria ter sido parado, não destruído. É, desculpa por... Não ter acontecido como planejado. Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos poços avançados alemães da região. Então temos que ir, vamos. Só quando terminarmos a missão. Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda para as informações. Não sei como, mas Juiz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da resistência e se puder acreditar, nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Beleza. Já vi que vai ser outra missão importante. Depois que explodimos aquele trem... Conseguimos, mano. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Pode contar comigo. Um capítulo só. No vídeo só. Depois que explodimos aquele trem e ganhamos o tempo para Paris. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Pode contar comigo. Beleza. Então pessoal, é isso aí. A gente acabou de concluir mais um episódio de Confedery World War II, galerinha. Então vamos ver aí a... É só a introdução do próximo vídeo para a gente sentir como é que vai ficar o próximo capítulo. E agora a gente tem também a ajuda da nossa amiga aí, francesa. A mulher dorona aí, né? Beleza. Liberação. Então o próximo cenário, pessoal, que a gente vai chegar aí no sétimo capítulo. Então, beleza pessoal. Vamos dar sequência aí, então. É... Então, o resumo da missão. Em agosto de 1944, chegou a hora. Vamos libertar Paris. A segunda divisão, blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer. Significa que vamos mover hoje à noite. Ou seja, estão se preparando para infiltrar. Tá? Depois a infantaria e a americana vão chegar ao amanhecer. A blindada francesa americana. Ou seja, os franceses e americanos estão juntos aí para... Contra os alemões, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos dar sequência. Beleza. Beleza. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está aqui de Paris trabalhando com a resistência. Rousseau e Crawley têm um plano para sabotar... Rousseau e essa mulher é bizarra, mano. E isso significa um ataque no coração dela. Eu achei que isso... Achei que ela fosse... Alemão. Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na goliçada. Tem cara de nazista. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por SS Andy Pulitzer Heerwick. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E por último, do meu filho. Bizarro. Esta noite... Tudo o que perdemos... Tudo pelo que lutamos... Vai fazer sentido. Hoje a noite retomamos nossa cidade. Se Deus quiser, mano. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Beleza. Você vai ver que vai ser uma missão bem difícil, hein? Muito difícil. Mas estamos prontos, hein? Exatamente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Kessler. Devemos ser corranjosos. Não vai demorar muito agora, mes amê. Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. Mais um ponto de volta. Beleza. Todo filho da mãe de nazista, olha lá. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo esse pesadelo acabará. Se você for parado, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Beleza. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de Heinricha para Berlim. Faça um intervalo para revisar o dossiê. Beleza. Repete para rever seu disfarce. Vamos lá. Vem de 4 do janeiro, emburgo, alemanha, franzin. Tá. Beleza. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Beleza, pessoal. Quem te enviou? A Spiegel. Ótimo. O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Beleza. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Acabamos de concluir o sexto episódio de Café de L. World War II, pessoal. Enfim, estamos no coração da base alemã. Mano, essa missão da liberação vai ser muito difícil. Eu vou deixar essa missão para o próximo episódio que vai ser amanhã. Não perde. A gente está no canal, tá? A gente... Acabamos com o trem, né? Nazista que é o Tempo Indado. É o histórico, o famoso Tempo Indado. Realmente, esse trem existiu na época da guerra. Segunda Guerra Mundial, né? E vários jogos de guerra, como Café de L. World War II, como Battlefield. Eles usam esse recurso, essa história do tanque como um mérito. E realmente foi um mérito americano e francês de conseguir eliminar o tanque alemão, né? Tanque blindado, né? Então, pessoal. Agora a gente está no outro nível aí. Chegamos aí na cidade francesa, no centro do coração, onde está as tropas alemãs. E agora a gente se disfarçou aí para infiltrar e explodir e tudo aí. E os franceses e os americanos entraram aí e acabaram com a raça dos americanos. Mas estamos no próximo episódio, que é amanhã. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente. Está inscrito no canal. Está detonando com a gente. Valeu? Amanhã estamos de volta firme e forte detonando esse jogaço. Valeu? Então não perde. Amanhã estamos de volta. Valeu? Abaça o forte, meu idô. Tchau!